Hoje vocês vão aprender uma receita, uma receita assim, eu chamo de uma receita de família, porque a gente fala assim, desde que eu me entendo por gente, a gente faz esse doce. E é minha mãe que fazia esse doce, né? Hoje em dia ela tá meio aposentada, sabe? Ela não tá fazendo muita coisa não. E a gente chamava esse doce, um dia eu virei pra ela e falei assim, mas mãe, como é que faz esse doce? Ai, filho, esse doce é tão vagabundo, é tão simples, né? Então virou doce vagabundo. Então vocês vão aprender hoje a fazer um doce vagabundo, tão vagabundo e tão simples, tão fácil, ele é vagabundo. Então roda o vagabundo. Like na cozinha E aproveita, vai dando o seu like lá, inscreve-se no canal e olha, se você estiver gostando dos nossos vídeos, compartilha, manda pro amigo, manda pro pessoal da família, aproveita essa quarentena aí pra gente crescer nos nossos inscritos, tá bom? Então vem ver o que você vai precisar, olha, vem cá. Ó, um litro de leite, bolacha da mãe Zena, conhece a bolacha da mãe Zena? Conhece, né? Mãe Zena, conhece, né? Meu Deus doce, por favor. Bolacha da mãe Zena, bolacha mais Zena. Nós temos seis colheres de açúcar. Tudo bem, câmera-mãe? Vem cá, câmera-mãe. Tudo bem? Então tá bom, vamos lá. Seis colheres de, aquele chocolate do, 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 chocolate do padre, sabe, né? Então, esse pessoal todo podia começar a patrocinar, gente, viu? Chocolate do padre, são seis colheres, não pode fazer com aqueles achocolatados que você usa pra tomar café, essas coisas assim. Esse aqui é chocolate do padre, é o melhor, tá? Seis colheres de, agora sim, a mãe Zena também, né? De mais Zena, tá? Só que é o seguinte, por que seis colheres, Roberto? Como diria a minha sábia mãezinha, ela sempre fala o seguinte, antigamente, tudo... Na verdade ela fala assim, ó... Antigamente, ela era... Ela tá dando risada... Antigamente, tudo era diferente, sabe? A mais Zena não é mais mais Zena, então a gente tem que colocar um pouco mais. Então, antes ela usava aí as suas três, quatro colherzinhas, hoje a gente tem que usar seis pra poder engrossar, tá bom? E é só isso, vamos lá? Então, vamos embora, vamos nessa. O que a gente vai fazer, nós vamos pegar o leite e nós vamos colocar um pouquinho aqui pra gente poder dar uma dissolvida na mais Zena, ó... Pouquinho a pouquinho, tá, gente? Pra quem não sabe, a gente não coloca mais Zena ou farinha de trigo, se você for fazer com farinha de trigo, a gente não coloca sem dissolver, porque senão ele fica tudo... Tudo empelotado, tá? Enquanto vai dissolvendo aqui, eu vou ligar meu forno... Meu fogo... Vou colocar... Não vou colocar todo o leite, porque pode ser que eu use ainda um pouquinho do leite ali. Vou continuar aqui enquanto ele faz ali, eu vou continuar dando uma... Uma dissolvida aqui... Vou adicionar o meu chocolate... Gente, esse doce é tão ridículo de fácil! Você vai ficar, assim, fã desse doce! Pra fazer nessa quarentena, então, é maravilhoso! Vamos lá, vamos dar uma mexidinha... Vou adicionar o meu açúcar... Minha mais Zena tá sendo dissolvida aqui, bonitinho... E vamos adicionar o nosso leitinho aqui com a mais Zena. Aqui você vai mexer até dar uma engrossada, tá? Eu não quero que ele fique duro, mas também não quero que ele fique líquido, tá? É o meio termo aí que a gente vai usar pro nosso... Doce Vagabundo! Ó, gente, olha... É muito rápido, né? Não deu assim três minutinhos e já tava nessa consistência. Olha a consistência, ó... Tá vendo? É muito rápido mesmo, tá? Aí eu vou desligar o meu fogo... Eu vou despejar aqui num lugar aqui, ó... Num recipiente, só pra esfriar mais rápido, que a gente precisa que esfrie, olha lá! Gente, essa caldinha aqui é uma delícia! É muito gostosa! Isso aqui você pode usar pra várias coisas, inclusive, não só pro doce vagabundo não, tá? Agora nós temos que esperar esfriar e aí nós vamos montar o nosso doce. Agora eu vou pegar o nosso doce que já... Vem cá! Teve algum passarinho que passou aqui, ó! Teve algum passarinho que passou aqui, ó! Isso aí eu vou explicar uma coisa pra você. É que assim, a gente tem que ver se tá na consistência boa, entendeu? Então é isso! Ó, aí o que que você vai fazer? Você vai montar o doce. Como é que você monta o doce, ó? Ah, vem cá! Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, ó! A gente tava sem aquele Magic Plaster. Como é que chama isso? Papel filme, né? Então, ele acaba ficando essa... Tá vendo, ó? Essa natinha aqui, ó! Tá vendo? Ainda quente, você pode colocar esse papel filme bem grudadinho no chocolate que ele não forma essa camadinha aqui, tá vendo, ó! Não, não pode essa camadinha também. Se quiser qualquer coisa, você dá uma mexidona aqui, não tem problema, tá bom? Então, ó! Você pode tirar aqui, ó! Mexer! É uma natinha, ó! Tá vendo? Não tem problema se você misturar tudo isso aqui, ela volta ao normal. Fica só com os chocolatinhos a mais, tá? Eu vou colocar somente um pouquinho aqui no começo, só pra dar uma... Bem, assim... Untada, vamos dizer assim, vai! É só pra não ficar totalmente no... No... No vidro aqui, né? No... No recipiente, tá bom? Então, ó! Vem cá! A vovó Deise tá fazendo um negócio que chama-se frango a catalã aqui, ó! Outra receita que você pode procurar aí no nosso... No nosso canal que você vai gostar pra caramba! Quer dizer, pode ser que essa tenha saído primeiro que a outra, não sei, mas alguma hora vai sair, sai cedo. Vamos lá? Aí nós vamos colocar as nossas bolachas... Nós vamos virar a bolacha... Tanto faz, na verdade, se você colocar pra cima ou pra baixo e tal... Eu posso colocar essa parte aqui redondinha mais pra cima, tá? E nós vamos preencher, ó! Você pode preencher assim ou assim, o importante é depois, ó! Então, ó! Vamos virar aqui, eu vou preencher assim... Ó, vamos lá! Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó! Só pra dar uma... Uma implementadinha... E aqui eu vou virar aqui, ó! A forma como você coloca a bolacha, o biscoito, o que seja... Não importa, tá? Importa só depois, quando você colocar outra camada, você fazer o contrário do que a gente fez, tá bom? E, ó! Outra coisa, ó! Às vezes a sua bolacha, ela quebra, né? Então, ó! Você coloca uma metadinha aqui, ó! Ó! Tá vendo? Só pra preencher! Tá vendo? Aí vamos colocar uma outra camada dessa daqui em cima, tomando cuidado! Por isso que eu gosto de colocar a camada embaixo antes! Porque aí a bolacha não se mexe tanto, tá? E a gente vai tomar cuidado pra que a gente preencha bem, ó! Preenche bem aqui com o chocolate, sem medo de ser feliz, tá? Agora nós vamos pegar mais bolacha aqui e nós vamos colocar invertido do que a gente colocou! Então, nós colocamos como? Nós colocamos assim, não foi, ó! Vou colocar esse aqui pra quebrar! Colocamos assim, não foi? Então agora nós vamos colocar assim! Se quebrar, não tem problema! Basta colocar a pontinha, ó! As bolachas, hoje em dia... Vamos tentar usar as bolachas mais inteiras, mas também, se não tiver, não tem problema! Olha, cara! Esse aqui eu já vou usar metade aqui pra olhar certinho! Ah, Roberto! Mas esse canta aqui, você fez o contrário! Não tem problema! No fim, depois quando o creme endurecer, vai ficar ótimo do mesmo jeito! Mais creminho! Enche bem os cantinhos! Porque a bolacha tem que estar úmida, tá? Outra coisa, um detalhe interessante também, se você quiser, se você quiser colocar um licor, tá? Você pode colocar um licorzinho assim no meio, ali fica gostoso também, tá? Licor de chocolate, licor... Um licor que não seja muito forte, porque pra não mudar o gosto, né? Tô colocando invertido, olha lá! Ó! Do outro lado... Só que é igual, não dá um quebra-cabeças aqui, viu? Essas bolachinhas quebradinhas aqui, pode ser um quebra-cabeça aqui, ó! Mas não tem problema! Desde que estejam bem juntinhas uma na outra, na hora de cortar vai dar no mesmo! Igual de creme! A última camada tem que ser de creme, tá? O creme de chocolate! Mas eu acho que ainda vai dar mais uma de bolachinha aqui! Também nós usamos um pacote de bolacha Mãe da Zena! Vamos para a nossa última camada! Eu gosto desse doce alto! Então, se quiser colocar mais do que um litro de leite para fazer, pode fazer, tá? Pode colocar! Vamos colocar a nossa última camada aqui! Maravilha! Agora nós vamos pegar o nosso doce e vamos voltar para a geladeira! Só que é o seguinte, ó! Se você quiser colocar um granulado, um granulado branco que fica bonito aqui em cima, ou até mesmo um granulado de brigadeiro, gostoso! E eu vou fazer uma coisa diferente que a minha mãe não fazia, tá? Mas eu vou fazer uma coisa diferente quando a gente for servir, tá bom? Então, geladeira! Nosso doce já ficou pronto, tá? Vou colocar o dele aqui para vocês verem, ó! Ele está um pouquinho, tá vendo? Meio molinho, tá vendo? Não é para fazer essa coisinha em cima do dedo! Isso aí é aquela veinha lá no começo, tem razão, né? Se você colocar um pouquinho mais, de repente, de maisena, para ficar um pouquinho mais duro, tá? Mas dá para comer no prato! É que esse doce, normalmente, a gente corta em quadradinho e corta com a mão, né? Então, como ele está mais molinho, um pouquinho mais molinho, então eu vou cortar e vou colocar ele no prato! Mas antes, eu vou fazer um charmezinho aqui, ó! Vou pegar esse finalzinho de doce que tem aqui e vou colocar aqui no prato! Vou fazer um charminho! Ok! Vou cortar aqui! Vou cortar aqui! A gente corta em quadradinho ele assim, ó! Tá? Vou fazer assim, tirar um pedacinho aqui um minutinho! Vou colocar ele aqui! Não precisa fazer isso não, tá gente? Isso aqui é só uma frescurinha, ó! Uma suquinha de confeiteiro! A gente faz uma brincadeirinha aqui, ó! Isso! Agora vamos aqui experimentar! Olha que bonito! Olha que bonito! Olha que bonito! Olha que gostoso! Vou pegar um pouquinho esse molhinho aqui! Esse doce me lembra muito minha infância! A gente fazia muito! Minha mãe fazia muito esse doce aqui! Hum! 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 E a quantidade de camadas está legal. Se você quiser colocar um pouquinho mais de leite, um pouquinho mais de maizena e tal, para ele ficar mais uma camadinha mais... Eu gosto dele assim, um grossão. E aí faz aí em casa que eu tenho certeza que você vai gostar. Curtiu? Inscreve-se no canal, dê um like lá no nosso vídeo, aciona o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente postar. E segura aí. Coisa boa vindo por aí. Tem novidade por aí. Vocês vão ver que são as coisas que a gente vai fazer meio maluco aqui no canal. E... Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho